Ah, tô sabendo que tem muita noiva querendo dar uma forcinha pra aquela amiga que sonha em se casar e ainda não conseguiu realizar esse desejo. Pois bem, agora eu vou dar algumas dicas de truques que você noiva pode fazer pra ajudar essas amigas. Primeira coisa que a gente tem que deixar bem claro aqui é que não existe isso de desencalhar ninguém. Tem pessoas que sonham com amor, que sonham com uma festa de casamento, mas tem outras que não tem esse desejo, não pensam em ficar pra sempre com uma única pessoa. Aí vai de cada um. Tem gente que fica muito bem sozinho e está tudo bem. Agora, pra aquela menina que realmente o sonho da vida dela é casar, o namorado dela não se toca, não pede ela em casamento e você como noiva sabe que pode ajudar, eu vou dar algumas dicas de coisinhas que você pode fazer pra ajudar essa sua amiga. Primeira coisa super tradicional é você colocar o nome da barra do vestido de noiva. Esse nome pode ser colocado numa fita crepe ou você pode bordar nos detalhinhos de pano os nomes das suas amigas e prender na barra do vestido com alfinetes, porque você não vai poder escrever. Esse vestido, se for alugado ou primeiro aluguel, você vai ter que devolver e não dá pra todo vestido e cheio de nome de menina ali. A segunda coisa que você pode fazer é combinar com ela a estratégia do buquê. Eu acho que a estratégia do buquê serve muito pra aquela amiga que já namora há um tempão e o cara ainda não se ligou que está na hora de oficializar essa união, ele está cozinhando sua amiga. Acho bacana você trocar uma ideia com ela, falar assim, olha eu vou jogar o buquê, mas eu jogo meio torto, então ele vai pro lado direito, a fazer um esquema ali ou deixar montado dois buquês pra você jogar, porque assim essa amiga tem chance de pegar ali naquele momento e o cara já olhar e já pá. Quem sabe ele se liga aí. O legal também é escolher uma música divertida pra esse momento, Single Ladies, Uptown Girl, tem umas músicas bem legais. Também, ó, eu quero uma sugestão aí de músicas pra jogar o buquê, que vocês podem já deixar nesse comentário. E a terceira e última dica pra você ajudar a sua amiga a encontrar o amor da vida dela é a oração pro Santo Antônio. Você pode fazer isso colocando a sua oração no presente que vai dar pra madrinha, daí você vai me falar, mas ela não é minha madrinha, mas ela pode ser sua dama de honra, ou você simplesmente pode presentear essa amiga com um santinho, com todo amor do mundo, que eu acho que vai ser bem bacana isso. É uma forma simbólica de você ajudar. Eu conheço duas pessoas que fizeram uma oração pro Santo Antônio, colocaram o Santo Antônio de cabeça pra baixo, foram levar flores da igreja do Santo Antônio, e elas arranjaram namorado. Elas ainda estão namorando. Nunca aconteceu o pedido, mas elas arranjaram namorado. Então assim, alguma coisa aconteceu. Olha, tá aí mais uma coisa pra vocês me contarem. Se tem alguém que casou através do Santo Antônio, deixa aí nos comentários que eu também quero saber. Pois bem, foco na conversa. Então, você entregar um Santo Antônio, uma oração do Santo Antônio junto, é uma dica e um presentinho super fofo pra você dar. Que fique claro que é importante você também perceber que essa pessoa tem esse sonho, tem esse desejo de encontrar o amor, porque não é todo mundo que tem esse privilégio de encontrar uma pessoa pra você amar e ser amado. Tem pessoas que realmente elas não ligam, não gostam, então assim, não é nem legal a gente ficar falando Ah, você não quer casar, você não quer namorar, porque às vezes esse não é o objetivo da vida dela, e ela vai ficar irritada com esse tipo de informação. Tá certo? Se inscreva no canal, me fale se você conseguiu alguma coisa com o Santo Antônio, e se você conhece alguma outra mandinga pra arranjar um boy pra sua amiga. Conta aí pra mim. Tchau!